É fácil encontrar flagrantes no serviço alternativo nas zonas leste e norte de Manaus. Difícil mesmo é encontrar quem não reclame. Alta velocidade, desrespeito, mudança de trajeto, são as queixas mais comuns de quem utiliza o transporte. Paro o ônibus e passo a população para outro ônibus. É uma porcaria, não respeito o trânsito, não respeito a pedestre, não respeito os outros colegas de trânsito, entendeu? Nessa semana, uma discussão entre o motorista de alternativo com o motorista de ônibus convencional foi registrada em um celular. Depois de discutir com o motorista, o homem do alternativo pegou uma pedra e jogou no parabrisa do ônibus. Em uma pesquisa no sistema do Detran, esse veículo dirigido pelo homem já acumula diversas multas, como estacionamento em local proibido, deixar de dar preferência e parada inadequada para desembarque de passageiros. O presidente da central dos transportes alternativos diz que entendia a situação e que o motorista estaria estressado pelo trabalho, mas informou que ele foi identificado e afastado do serviço. O que aconteceu foi o seguinte, ele vinha atrás daquele outro ônibus da empresa, o rapaz da frente deu uma freada brusca, ele tentou tirar, mesmo assim bateu na traseira do outro ônibus. Ele parou do lado dele e perguntou, vamos conversar, o que aconteceu aí? Ele falou assim, não quero conversa, bateu atrás, está errado. Quer dizer, ele estava certo, foi uma coisa que não precisava nem fazer esse tipo de coisa, ele encostou o ônibus na frente, como vocês viram, pararam e quebrou o parabrisa do outro ônibus. Isso é coisa, isso é vandalismo. O presidente da categoria diz ainda que tenta orientar os permissionários com treinamentos, mas sem fiscalização, ele diz que é difícil controlar o comportamento deles no dia a dia. O número de fiscais do IMU para suprir todos os modais é totalmente insuficiente. Atualmente, Manaus tem 260 ônibus alternativos gerenciados por sete cooperativas, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O serviço foi regulamentado pela Prefeitura de Manaus em novembro de 2013, com a promessa de abertura de licitação no mesmo ano. Mas quase dez anos depois, nada saiu do papel. Eles circulam com uma autorização precária sob monitoramento do IMU, comandado por Paulo Martins, que admite que o Instituto não tem mecanismos para resolver o problema. Toda tentativa que se faz de punir a pessoa que está por trás da infração, toda tentativa acaba numa ação, em alguém que está defendendo, porque é precário. Então o poder público não tem os mecanismos certos. Para o diretor, a solução não é para hoje, e só virá depois da abertura de uma licitação que não tem prazo para acontecer. A partir desses novos contratos, nós faremos o seguinte, a responsabilidade que vai estar escrito no contrato é do autorizado, é do permissionário, é daquele que tiver a concessão. Um problema como esse vai estar escrito lá, hoje não está escrito, vai estar escrito que ele vai perder a permissão. Sem fiscalização, este especialista de trânsito explica que o serviço hoje viola diariamente não só as regras do trânsito, como de transporte. Na prática, os verdinhos só podem notificar ou mutar os motoristas se eles avançarem em sinal vermelho ou dirigirem em alta velocidade. Os fiscais de transporte deveriam ficar de olho no cumprimento do contrato, mas não estão nas ruas em quantidade suficiente. Tem um convencional, tem um alternativo, tem um executivo, tem um táxi, tem um mototáxi, tem um frete-carga. Então você vê que são vários tipos de transporte. São apenas 38. Pouco. Poucos. Para a demanda da cidade de Manaus, é irrisório. Enquanto for impossível resolver o problema com fiscalização e a demora para a abertura de uma licitação, o serviço vai continuar do mesmo jeito, sem melhoria, precário e colocando em risco a vida das pessoas. Então nós estamos vítimas. Nós não podemos fazer o quê? Eu como cidadão vou poder fazer o quê contra isso? Eu posso parar alguém aqui e multar? Não. Entendeu? Então eu sou apenas vítima. Eu, minha família, os idosos, essas pessoas assim. Somente isso, né? Cobrar das autoridades. As autoridades que têm que vir fiscalizar e dar uma resposta digna para a população. Eu, minha família, os idosos, essas pessoas assim.